Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou estar testando as maquiagens que eu falei no vídeo passado que eu ia testar aqui com vocês, as maquiagens que eu comprei. Vou começar com a base da Ruby Rose a base da Ruby Rose que eu comprei, que é Chocolate 8. Só que essa base ficou um pouco escura para o meu tom de pele porque o meu tom de pele é um pouco mais claro, talvez seja um, acho que deveria ser um, eu acho que tem 8 eu não conheço outras bases da Ruby Rose, não sei dizer, só que ela só me, a vendedora, ela só me mostrou duas cores de base a 9 e a 8, então, desculpa pelo barulho gente, porque tem gente que é no ar, eles estão, não sei o que eles estão fazendo acho que é festa, não sei o que é. vou tirar essas duas bases, essa aqui é da Ruby Rose também, então eu vou testar, ela não vai mudar muita coisa porque as duas são da Ruby Rose, então bora começar logo, que eu não quero muito, me prolongar muito nesse vídeo nesse tom mais claro aqui, que é o L15 é... bora começar aqui esse aqui já ficou um pouco mais escuro, mas eu vou conseguir colocar do tom certo tem que conseguir, né? eu arrumo meu cabelo que tá muito quente, gente, pra você que não conhece o Amazonas, é muito quente aqui, então sempre eu arrumo meu cabelo assim, porque eu tenho uma cabeleira, é... tão... ela é... no momento não tá tão grande porque eu aparei as pontas do meu cabelo, mas ela é muito volumosa, então esquenta muito ai, de vez em quando eu tô surdo aqui, mas eu tô com o ventilador aqui, mesmo assim é quente ai eu marrei aqui rapidinho e no final do vídeo eu vou soltar aqui, tá? o que eu comprei foi esse aqui contorno e blush, já vem os dois juntos, custou R$18,00 achei muito barato porque é uma marca famosa, talvez, né? vocês conhecem essa marca aqui nem sei se vocês já ouviram falar, mas é essa marca aqui, ó hoje nem tô com meu cenário aqui, né? que eu comprei mas eu vou utilizar, hoje eu não tô utilizando, mas eu vou utilizar, esse aqui é o contorno eu vou usar esse pincelzinho, porque é o único pincel que eu tô no momento, eu não trouxe mesmo aqui aí, mas eu vou utilizar o que eu tenho agora no momento esse aqui é o contorno, bora ver como vai ficar falo que tem que puxar daqui até aqui na orelha, né? aqui é o outro lado, mesma coisa eu gostei do marcado, só que eu achei um pouco vermelhado ai, eu comprei tudo errado, mas falando da base, eu amei que ela é tiratolinha, as manchas, eu gostei muito eu não tenho muito o que reclamar de base, porque eu gosto muito das bases, da uv. só acho, só tem que achar o ponto certo não tem muito o que reclamar de base só se, são agora aquelas bases que me dão alergia que foi com um rolinho, só isso, né? mas eu não tenho muito o que reclamar de base porque junto com o contorno, ele vem aqui, ó eu dou a limpadinha nesse pincel, porque é o único que eu tenho agora no momento aí eu pego o blush aí eu vou passar aqui, bora ver como vai ficar ai, tem que sorrir, né? hum, tem que sorrir e já ia fazer, inchar minha bochecha tem que passar assim, né? assim mesmo tá aí, ó, ficou bem eu não gosto aqui de blush rosa, eu gosto muito desse aqui que eu comprei olha aqui, ó comprei aqui na minha cidade mesmo gostei muito dessa dessa maquiagem que eu comprei porque a minha acabou eu gostei bastante, ficou legal tá um pouco avermelhada, mas eu gosto desse coisinha avermelhada agora bora testar outra maquiagem que eu comprei foi a paleta de maquiagem que faz muito tempo que eu não tenho uma dessa ela custou 30 reais tá barata eu acho que tá barata, não sei se tá caro aí, mas pra essa marca eu não conheço nem essa marca aqui não sei se vocês conhecem eu achei muito barata ela eu gostei dessa marca e vou testar agora aqui com vocês eu não sei se eu vou testar aqui acho que eu vou testar no meu hoje já que eu tô aqui, né? pra fazer isso eu vou testar aqui com vocês mas, às vezes, eu não comprei eu não trouxe pra ver meu meu aqui pra sombra, esqueci o nome qual o meu nome? eu não trouxe eu vou fazer com o dedo aqui bem com vocês entre as cores aqui eu gosto de todas as cores eu vou testar aqui no meu poço pra ver qual a cor que eu vou olha, ela é muito bonita eu não tinha visto ainda olha como ela fica bem roxinha barba muito bonita as cores eu gostei muito agora eu vou ver como fica a cor laranja no meu olho eu vou pegar um pouquinho aqui no meu dedo aqui pra ver como fica no meu olho, né? bora ver como vai ficar infelizmente eu não tenho agora eu vou ver como vai ficar deixa eu pegar aqui esse pincel aqui com o corretivo eu vou se passando com o pincel porque eu tô com o dedo quando você quiser vai ficar mais forte, né? eu vou soltar aqui pra vocês como prometido meu cabelo aqui no final da maquiagem maquiagem que tá não? eu não tenho maquiagem completa eu fiz só testando aqui com vocês como vocês sabem então não reparem nessa maquiagem que eu fiz aqui mas eu gostei importante que eu gostei de todas as maquiagens vou mostrar meu cabelo solto aqui bora ver como fica aqui meu cabelo tá mais curto que eu mandei cortar vou dividir aqui no meio olha minha franja primeiro eu vou colocar minha franja minha franja pra cá pra trás pra vocês verem como ter noção de como minha franja tá eu tenho um vídeo cortando ela agora eu vou mostrar meu cabelo com a franja primeira vez em todo vídeo mostrando ai gente, não vai deixar eu mostrar vou desligar aqui eu com a franja Carol Matos mostrando a sua franja depois de muito tempo em todos os vídeos não mostrei mostrei o que vocês acham gente a particularmente quase ninguém gostou da minha franja por isso eu não utilizo ela mas eu também não gostei muito da minha franja eu cortei mais pra ver porque eu tava muito ansiosa você que não viu o vídeo vai lá no meu canal que você vai ver o vídeo eu cortando mas sempre que eu tenho franja eu cortei mas já tá crescendo isso aqui importa o cabelo cresce então gente foi isso se você gostou do vídeo eu quero que vocês se inscrevam tá porque vai ter muito mais muitos vídeos desses tipos aqui não só desse tipo mas deixa eu ajeitar aqui vai ter muito vídeo desses aqui testando maquiagem e dicas legais então é isso se inscrevam tá beijos até o próximo vídeo